Celibra e Natureza Brasil Cuidando do Meio Ambiente A busca dessas melhorias do meio ambiente, a gente está conversando sobre isso É uma coisa que todos nós temos que nos conscientizar na questão ambiental hoje A educação ambiental, a gente tem que implantar isso na cabeça das pessoas De uma forma que todos entendam que se nós não nos preocuparmos com isso Como que vai ser o nosso planeta daqui uns 20, 30 De acordo com os acontecimentos Como que vai ser para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos netos Então nós temos que estar preocupados com isso Então no plantio manual, o entregado vai tirar a muda do tubete Ele vai bater ela ali, ela vai soltar Ele puxa a muda, põe ela na plantadeira Após a muda estar dentro da plantadeira, ele vai fazer a bacia para conter a água de chuva e da irrigação Ele aperta um gatilho, puxa, a muda já fica solta dentro da cova Ele compacta a muda para tirar o ar, o bolsão de ar que está ali dentro E ela fica firme Com isso a muda está plantadinha Aí ela vai receber a água e pronto Após a muda ser plantada Ela recebe a irrigação em torno de 4 litros de água E é feito quantas vezes ao dia a irrigação? Essa irrigação ela é feita durante o plantio E nós temos hoje uma planilha de irrigação É um sistema que faz captação de evado de transpiração, umidade relativa, temperatura E ela gera uma expectativa de irrigação Então os dados de hoje, o plantio de hoje é lançado em uma planilha E de acordo com os dados climáticos a gente tem as estações meteorológicas Que faz a captação de temperatura, velocidade do vento, umidade relativa, precipitação de chuva Enfim, todos esses dados são consolidados e estudos que foram realizados E vai gerar uma previsão da próxima irrigação Nesse período agora, que é um período frio Até o mês de julho ainda está um clima agradável E pela realidade da nossa região Esse plantio aqui normalmente ele vai receber essa irrigação de plantio E talvez mais uma irrigação Mais ou menos em torno de uns 10 dias Daqui uns 8, 10 dias Mais uma irrigação e boa Conhecemos aí todo o sistema aqui Como que é feito o tratamento do solo Então nós queremos agradecer ao Zé Roberto Carlos Alberto Isso Arnaldo Nós agradecemos Muito, muitíssimo mesmo Pela recepção aqui A gente foi muito bem recebido E nós agradecemos Gostaríamos de agradecer aí A oportunidade de poder estar mostrando O trabalho da empresa Focando, como eu disse A gente foca muito na sustentabilidade Mostrando o nosso trabalho Para levar o conhecimento de todos E quebrar esses paradigmas Mostrar que o eucalipto é uma cultura Como qualquer outra E existem técnicas, boas práticas Além de estar gerando tudo isso que foi dito aí Emprego, recursos, benefícios Ele é uma planta que é como qualquer outra cultura E a empresa segue essas boas práticas, né E como foi visto por vocês aqui Quebrando aí esses paradigmas aí Para que as pessoas Chegue esse conhecimento para as pessoas Como que realmente é feito o nosso trabalho aí Obrigado aí pela oportunidade também Primeiramente, quero agradecer a equipe de vocês Por ter vindo Por ter conhecido aqui o nosso espaço de trabalho E é uma grande satisfação Fazer parte dessa equipe ser livre E durante o processo Que já estou há alguns anos aqui dentro da empresa E que as pessoas tenham a oportunidade também De ver o trabalho de vocês E conhecer um pouco sobre o nosso trabalho aqui E como é o nosso dia a dia Como é o benefício que o eucalipto Traz para a sociedade Então eu quero parabenizar vocês Pelo trabalho que vocês estão fazendo E agradecer Tudo de bom para vocês E agradecer todo o pessoal aí Que vem nos apoiando E peço o pessoal para assistir o vídeo Para conhecer um pouco a nossa empresa Muito obrigado Tudo de bom Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus